Sejam bem-vindos a mais uma parte da capa do Kasrak e aqui no canal do Zizang Então na última parte a gente começou a se movimentar em direção aos ovos da floresta Mas para isso temos que passar pela Bretônia de novo Então vamos começar aqui com o Taurox, ele tem uma batalha marcada com o Durto aqui Até agora nem precisar ele lutar, mas como é o Durto, vale a pena a gente ver o Taurox cortando essa árvore Então, bora lá Ok, não temos magia, nem precisamos Vamos deixar nossa fantaria aqui atrás mesmo, porque nossos minotauros não tem vídeo de vanguarda Quatro minotauros desse lado, quatro minotauros desse lado, arqueiros aqui atrás Dois borgons de cada lado Taurox e toureceiro aqui no meio Contra um, trago formação, vamos para cima Exército mais absurdo de uma esfera que eu já montei em uma campanha Aquela árvore ali, Taurox, aquela árvore ali é seu alvo, tá? Arqueiros, vocês vão mirar no Durto também Pega aí, Taurox Pega aí, Durtox Pega aí, Durtox Pega aí, Durtox Vamos entregar uma formação aqui agora Um gorgon vem aqui pegar esses arqueiros Um vem aqui, um minotauros vem aqui Senão vocês vão tudo na mesma unidade Eita que o Taurox está apanhando horrores pro Durto Pô Taurox, aí você me decepciona, achei que você ia conseguir brigar com ele Então vem dois gorgon brigar com o Durto aqui Durto é forte demais Essas brigas aqui tudo já era, vem um minotauros aqui, um vocês aqui Agora não, a gente vai pra cima dos arqueiros Durtox tá querendo correr Ele impenetrava de pano Ele tá com a resistência de dano aumentada Por isso que não tava tomando quase nada de dano Não precisa perseguir porque é uma batalha de cidade Vitória incontestável Beleza, vamos dispor... Não é devastador profano, velho Noção da Temeridade Aqueles que beberem desse extrato podem ser tolos Mas são todos corajosos, isso sim Cirurgião de árvores Até mesmo a árvore mais grandiosa da floresta pode ser derrubada Desde que o machado seja grande o bastante para isso Derrotou o Durto Possibilita ataques de fogo ou lutar contra caiofos da floresta Bom agressor, um bom ataque Recarga guerreiros experientes e superioridade numérica Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas Beleza Agora a gente vai vir aqui para Castel Artois A gente vai fazer o cerco aqui em 200 roteiristas A gente vai fazer o cerco aqui em 200 roteiristas A gente vai fazer o cerco aqui em 200 roteiristas Não sei, eu acho que eles vão querer lutar em campo aberto Então vamos tentar construir aqui umas torres Uma só pelo menos Eu acho que eles vão querer lutar em campo Nunca vi que Emry vim tão longe Grunt, Bingo, Estão Tô indo perto da camina Nossa, eu nunca vi eles virem tão longe Taurox, vou colocar o que aí para você agora? A gente tem que liberar essa aqui, né? Só que são 6 pontos aqui atrás Geral Cigors, Cavalaria Eu vou ter 5 pontos aqui atrás Eu vou ter 5 centigores do exército dele Então faz sentido eu colocar Aqui Então vou botar aqui primeiro Que eu tenho que liberar esse e esse aqui de cima Que são dois negócios muito bons de bônus Então Cadê o Gorros? Gorros Aqui O Gorros vai vir até cá Montefort Então vamos lá Vou ter que lutar senão eu vou perder meu exército Então vamos ver se eu consigo construir aqui uma torre também Se bem que eu acho que eu nem precisaria E o que é isso aqui? Cavaleiros de Pega dos Reais? Isso aqui vai ser difícil de matar, hein? Vamos tentar para construir um ato aí Eu tenho só algumas fantarias Então acho que talvez nem precise Mas só para garantir eu vou deixar construído O Bordelô não está nenhum exército próximo para ajudar eles Então é só nós quanto que eles Então é só nós quanto que eles Vamos passar o turbo Enquanto nosso cerco é feito Então nosso tourinho vai subir agora para pegar a pedra do rebanho Que eu preciso Nosso exército da manada está aí se aproximando para ajudar também Então é ótimo Depois a gente tem que vir aqui derrotar a Karakziflin para eliminar eles do mapa também Vamos lá 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 Amém. A parte boa é que os currinhos froteiristas não nos atacaram, então a gente vai poder construir nossas armas de círculo tranquilamente. Nesse militar não. Nem Pavon quiser sair para atacar a gente, então vamos conseguir construir nossas torres de círculo tranquilamente. O Malagor foi destruído, deixa eu só confirmar onde está a pedra para eu mandar ele para o lugar certo. Tá, a cidade aqui de cima, então vem por mar aqui que você vai chegar mais rápido. Então aqui a gente já pode atacar né. Vou ter que pilotar ainda da mesma forma, então acho que vou aproveitar e construir mais uma torre. Afinal é muito fantaria hoje. Eu posso esperar até vocês se machucarem na guarnição aí, sem pressa. Taurocs já vão bem aqui para cima aqui. Vamos ter que atacar esses orcs aqui para conseguir passar. Tchau orcs. Para de atrapalhar minha empreitada aqui. Escudo mágico. Esse escudo foi encantado por um mago abençoado por um sacerdote para confirmar a proteção ao usuário. Nem preciso deslutar essa aqui. Vamos devastar e profanar. Vamos colocar aqui, cavalaria ainda. E para o toureceiro vamos colocar... Chifres de laceradores. Agora eu vim para Gizorelcs. Esses orcs aqui eu nem vou atacar eles, deixa eu dizer eles vão morrer sozinhos daqui a pouco. Kazrak. Dá para construir mais uma torre, aproveitando também que você já está aí. Dois turnos para uma torre. Aí não ajuda muito. Mesmo com todos os buffs que o Kazrak tem de diminuir o tempo de cerca, eles tem seis turnos de resistência aqui por causa disso aqui. Aumentou o turno de resistência em três. Só queria que buscassem uma volta. Só queria que buscassem uma volta. Só queria que buscassem uma volta. Tchau. 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 Amém. Amém. Agora temos um evento para recuperar todas as unidades do exército. Então vai ser ótimo. Nossa chama até voltou. No melhor momento possível. Quero clicar nele. Volta para seu exército ai meu querido. Wargur vamos colocar aqui. Aumentar liderança do exército. É uma pena que nossa mara do lanche não está no alcance aqui para ajudar né. Então talvez eu espere eles se aproximarem. Ainda tem pregão de construir um arid enquanto vocês vêm. Se aproxima aqui de Myrmidens que eu preciso de ajuda. Tá... gorros. Você já consegue atacar. Duas torres é mais que suficiente. Então vamos salvar aqui. E derrotar essa guarnição gigantesca do Cassion. Começamos com 12 ventos de magia. Dá para tentar chorar um pouquinho mais para o Ranaldi talvez. Caramba Ranaldi. O que você vai perder? Vamos colocar aqui. Vamos colocar uma torre aqui mesmo. Outra aqui. Duas aqui. Do jeito que está. Essas outras vantarias vão esperar aqui atrás. Os senhores do exército revoluante ficam aqui. Os meus monstros... Eu vou mandar os outros quebrar o portal ali. Do exército revoluante. Então vocês espera. Grupo de arpias. Grupo 1. Arqueiros. Podem esperar aqui atrás também. Talvez vocês nem façam nada. O gorros vai esperar aqui no cantinho quietinho. Nosso xamã também. Minhas fantarias podem ficar aqui. Saigors. Fiquem aqui tirando pedra lá na galera. A cachorrada e os Laminagores podem ficar aqui. Os 3 gorgons vêm para cá. Vocês que vão quebrar o portão. Então começam vocês aqui. 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 E na escada do meio vem o general aqui do exército revoluante. E vamos lá. Fica no modo... De guarda. Para vocês não ficar perseguindo ninguém. Nós chamamos e se aproximamos lá para jogar magia né galera. É muita gente. Quantos bretonianos? 2.500. E morreu 15 de susto né. Porque tem 2.531 e agora tem 2.514. E a gente não fez nada ainda. Essa magia eu lembrei que gostava bastante dela na melhor pele do caos. Então vamos usar ela aqui. Sol Purpura também. Vamos aproveitar. Ele usou sol púrpura pode voltar. Esse grupo aqui já praticamente morreu inteiro, gostei que ele veio para a parte que eu queria, pegar todas essas fileiras aqui. Espera que eu não consegui super lançar porque tinha poucos dentes de magia né, mas daqui a pouco eu consigo. Não sei se aproxima mais aqui, o chamã que não tem magia pode se aproximar também. Arpias, podem vir pegar os arquivos camponeses, uma coisa que vocês fazem muito bem. Um grupo de vocês sobe pela escada. É até bom lutar de vez quando nessas batalhas com o cerco claro né, porque normalmente você luta sempre escuro pra caramba, o mapa dá nem para enxergar o que está acontecendo. Aqui você consegue ver claramente as unidades lutando, é muito bom. Os portões foram destruídos, então é hora da gente invadir aqui com nossos monstrinhos queridos. Os gigantes já vêm atrás aqui também. Minhas faltarias eu vou mandar vocês virem pelo portão, porque a gente tem bastante cavalaria para brigar lá dentro. O gorros pode se aproximar, nosso charme também. Vocês desçam aqui, vamos brigar com essa galera aqui embaixo. Carpias, vem aqui para trás. Pegar esses grupos aqui. Vai escoltando a galera até a saída. Como é que eu vou derrubar esses cavalos de pegas reais? Se eu mandar minhas varpias lá, eles vão morrer facilmente. Então eu acho que nem vou mandar elas lutar contra eles. Vocês podem entrar aí, não precisa ficar acanhado não gente. Vou jogar mais um negócio aqui. Vou jogar um de cura aqui. E o debuff aqui. Todas as varpias nesse grupo de jovens das armas aqui, para eles correrem. O resto para cima da galera. Olha os gigantes que não entraram aqui ainda. Pô galera, mandei vocês entrar. Vou jogar. Ok, Cyborg, chega. Entra aqui por favor. Já vi que vocês vão acertar a nossa fantaria aqui. E tudo o resto vai para cima ali. E agora eu vou evitar usar as varpias. Então sai daqui, varpias. Vamos deixar só a galera fazer o trabalho aí. Lá vem os Pegasus. E as outras unidades. Vocês viram que o investidor dos Pegasus já tirou tudo isso de vida do Gorgon. Então realmente não dá para brincar contra eles. Então eu vou jogar aqui um debuff neles. Esse é o primeiro debuff que eu vou jogar, né. Vou jogar o outro aqui agora. E vamos lá tentar bater neles. Eles estão tentando matar meu xamã. Não sei se eu vou conseguir tirar ele aqui a tempo. Mas vamos tentar. Zumbi, agora que eles pousaram. Arpias. Vem aqui. Tá, o meu xamã conseguiu escapar. Muito bom. Agora vocês podem continuar vindo para cá. Vem aqui. Vamos lá. O Pias não deixa a galera fugir... Se fugir também é danado porque é batalha de cidade... Cassion veio tentar brigar com a gente... As principais novidades já estão praticamente mortas... Só os cavaleiros de Pegas reais estão aqui ainda, brigando... Vou jogar tudo que é possível e machucar eles... O Pias pega esse cavaleiro de Pegas aí... Esse é um gorgon gigante, cria do caos... Esses exércitos estão uma beleza... Vocês vão vir aqui pro meio agora... Cygors, Pedgan, esses fidalguinhos montados aqui... Arpias, vocês vêm pra cima dessa cavalaria aqui... E todos vocês aqui... Em cima dessas... Ah, acho que acabou a batalha... A Bretonius sua cavalaria é extremamente forte... Steel Fate fez realmente a Bretonius ser a facção com a cavalaria mais forte do jogo... Ué... Quem que tá lutando ainda? Então tá, né? Vitória incontestável... Coroa do Comando... A Coroa do Comando foi usada em inúmeras batalhas... Seu portador é imbuído de grande autoridade... Motivando seus súbitos a sentirem uma coragem inabalável... Felice e traição... Sempre vencerá a juventude e a exuberância... Cassion de Parravon derrotado... Vigor intenso pro gorroso... O cara que Zinfri tem 16 na guarnição... O meu exército auxiliar sozinho não ganha... Então eu vou ter que atacar com gosto também... Ahn... Esse aqui é melhor dos gigantes... Seria muito bom... Já que eu tenho gigantes, né? Só que... Eu vou colocar aqui, velho... É só um ponto mesmo... Então... Nosso herói... Não sei porque você parou... Mas pode continuar subindo aqui... Vai ser mais rápido você chegar lá por mar... Que é só dar a volta aqui... Deu mais se eu consegui... Ok... Ahn... Tatorox já andou esse turno... Não... Então... Gizorelx... É nóis... A guarnição não tá tão grande... Mas... Eu vou deixar aqui um turno... Para construir essa torre... Para minha infantaria... Que eu tenho aqui ainda... Porque eu tenho que trocar ela... Se bem que... Se eu atacar agora... Mais ou menos vai se recuperar... Então vale até a pena... O sacrifício... Vamos ver... É... Acho que dá... Não tem nenhuma cavalaria absurda... Da Bretonha... Então vamos assim mesmo... Vamos salvar aqui... E bora lá... Matar o Shufroy... Ok... Então eu tenho que quebrar o portão aqui... Só tem um portão nessa cidade... Então vai ser todo mundo no meio aqui... Mas vou deixar os Gorgons quebrar... Que eles vão quebrar mais rápido... Que meus minotauros vão ficar lá... Só batendo... No vento... Minha infantaria pode subir toda aqui... Vocês aqui... Vamos começar... Então Gorgons... Vem pra cá... Infantaria... Subo aqui... Meus arqueiros... Por enquanto... Pode ficar quietinho aí... Quando eles vão quebrar... A gente se mexe... Vamos tomar bastante flecha aí... Como é esperado... Daqui a pouco... Se as infantarias alcançam ali... Aí vão poder atacar esses arqueiros... Enquanto isso... Vão ter que ficar tomando tiro aí... De... Torre... Mais uma vez... A infantaria desistiu de botar as escadas... A gente vai estar em 20% aí... A destruição... Praticamente... Quando eles entrarem... Acabou... Vamos se aproximar aqui... Para parar de tomar tiro das torres... Não... Esqueci aqui... Eu tinha colocado vocês no mesmo grupo... Esqueci aqui... Vamos utilizar aqueles camponeses ali em cima... Para vocês embrigarem aqui... E... 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 A torre da esquerda... Da esquerda... Já é nossa... Então... Agora é só... Acumbrar o portão... E atropelar tudo que está lá dentro... 50% de destruição... Vocês podem sair de cima dessa torre aí... Que ela não vai alcançar a gente... Vai perseguindo os arquivos deles aí... Vai perseguindo os arquivos deles aí... Quase lá... Oitenta por cento... Noventa... Olha gente... Só mais um tapinha na porta... É difícil esse tapa, hein... Ae... Agora vamos lá... Agora é... Tropelamento em massa... Tropelamento em massa... Ae... 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 Vocês vão ajudar a pegar esse grupo de arqueiros aqui... Ae... 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 Dar o buff de... Tar cor pra cor com... Todo mundo aí... Fez a cor pra cor... Quer dizer... O que que quer dizer... Ae... 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 E aí galera, eu queria saber de vocês, que estratégia vocês achariam viável para impedir esse exército do Taurox quando ele entra no portão, o que vocês fariam? Coloca nos comentários aí, eu estou curioso para saber como vocês segurariam um exército dessa magnitude de poder Que é absurdamente forte, não tem como segurar esse ali Se vocês descem aqui, eu vou pegar essa galera A trataria dessa aqui Vamos só prestar o show aqui, nem precisar mandar eles clicar, para bater O Taurox está aqui no meio tentando lutar com outra galera As fantarias já desceu aqui também, vamos mandar eles vim para cá Essas fantarias e aqueles daqui a pouco vão se tornar sentigures, porque eu vou ter que colocar eles Afinal a gente está colocando buff para cavalaria e a gente não tem nenhum sentigure ainda Mais uma vez jogo buff ai Taurox o pastor dos touros Olha que massacre que fez aqui Só essa entrada deles já valeu Só essa entrada deles já valeu O sir Os cavaleiros do reino aqui mas não vamos conseguir segurar Errantes na real Mas não vamos conseguir segurar tudo isso não Mas não vamos conseguir segurar tudo isso não O meio da cidade é nosso então eles vão perder bombas de liderança a partir de agora Aqui eles podem ficar bem aqui no meio, vocês desçam lá Se o inimigo morreu, menos bônus de liderança para vocês E vitória, não esqueçam de me dizer aí como vocês iriam segurar esse exército de entrar na sua cidade se vocês estivessem jogando contra ele Então vamos encerrar Beleza Vamos Devastar e profanar Quero bastante conhecimento Artois foi destruída de novo Cercador confiante Vamos tomar os por debaixo da terra Não se preocupe, tudo vai acabar logo Perseguidor de Arden Pelo menos o duque não fosse honrado demais para se esconder Então talvez ele pudesse defender a floresta de Arden Schilfroy de Artois derrotado Possuído da batalha de relâmpago Ok Eu já tinha um negócio Ah, não tinha não Então não vou nem precisar gastar ponta ali Que ótimo Dá uma força da terra agora Vamos colocar isso aqui Vai aumentar esses ataques da distância e a armadura das unidades que estão em volta Tá, para pegar centigores eu preciso construir o que? Isso aqui Esse é centigores de arma grande São perfurantes Esse aqui não Esse aqui arremessa machados Ataques em área, muito bom É, eu quero pegar esse aqui mesmo Ataques em área Ataques em área é sempre bom Então eu vou começar a reconstruir eles assim que passar o turno Porque eu não vou conseguir movimentar agora Então o gorros Já te movimentei Kazrak, meu querido Acho que tá na hora da... O galera nem se aproximou para fazer o circo? Ah, mas não se aproximaram ainda porque eu não passei o turno né Parabéns pela dedução ao ver A gente tá destruindo todas as facções vindas de cima e todas as facções vindas de baixo Então só vai sobrar floresta de Arteolauri mesmo Pelo menos esse é o plano Outra coisa que eu vi que vai mudar também no patch da nova DLC do jogo vai as arcas negras dos elfos negros Agora quando você atacar com ela ou ser atacada você pode se defender como se fosse uma cidade Isso é bem interessante mas também eu tenho um pé atrás com isso porque eu imagino que seja batalha com muro Igual a todos os cercos padrões desse Warhammer né O que é uma pena porque a arca negra tinha um potencial muito grande para ser uma batalha mais interessante Mas vamos ver como é que vai ficar né Por enquanto eles não mostraram nada ainda Manada assombragor pois não Pacto de inagressão? Tudo bem Não pretendo atacar uma esfera Vamos lá Taurox Generosa pedra de rebanho Quanto mais sangue o inimigo derramar, quanto mais sangue o inimigo derramar e mais profanas as runas de uma pedra de rebanho maior recompensa Assim faz mais sentido Você pode descer aqui no mar agora, meu querido Mole das serpentes, você vai ter que vir até aqui O orvos, agora a gente vai aqui para Carac Sifrin, nós vamos deixar ele sair daqui em modo subterrâneo né Para pegar outra cidade ali embaixo Uma torre só, tá bom Minha maladulante pode se juntar aqui Taurox, cadê você? Aqui Vamos para o castelo bastone Matou ele só, tá bom Meu exército auxiliar, talvez eu nem precise de você, então eu vou mandar você... Deixa ver, Mucilão já atacou aqui, aqui não preciso fazer nada Coenellis está bem fraca, Brione está muito forte, então vamos para Coenellis com vocês Pesquisa, vamos colocar o que agora? Esse aqui vai melhorar mais a nossa liderança contra os elfos da floresta né Eu tenho 55 mil para gastar Crescimento da Horda Deixa eu pegar esse aqui Ou esse aqui Aumentar corrupção Não sei, eu sempre fico com dúvida quando tem muita tecnologia livre assim Tipo, eu já pesquisei um monte, e tem um monte livre ainda e que são boas Sempre fico na dúvida do que eu vou pegar Eu acho que vou pegar esse aqui dos elfos da floresta mesmo Porque eu preciso do máximo de liderança possível para quando for lutar com eles Porque afinal vai ser muita flecha caindo né Bom, agora a gente pode atacar aqui com o Kazrak Parece que eu nem vou precisar lutar Agora que chegou o exército auxiliar, então Melhor para mim Vamos Poliar Devastar A facção não foi destruída ainda, então não sei onde eles tem cidade Vamos tentar descobrir Vem os fronteiriços Ali em cima Então esse exército aqui Vem aqui E o Kazrak vai... Será que esses scavens querem ser meu vassalo? Será que vocês querem ser meu vassalo? É, não quero Então... Paciência A gente vai agora vir aqui por Bilbaal, Estalia Pegar todas as cidades aqui Talvez eu nem precise esperar a toa de cerca aqui né A gente vai invadir sempre com Minotauros Então vamos só para cima de novo E bora lá Ok Vamos derrubar esse portão aqui mesmo Então mesma estratégia Gorgons vão lá quebrar o portão primeiro Em seguida o Taurox entra com o resto Nossa fantaria pode subir aqui mesmo Vocês aqui Começa Gorgons aqui Fantarias aqui Arqueiros aqui Mesmo esquema da outra vez Vamos até acelerar aqui para não ficar esperando muito Até eles derrubarem o portão Todos vocês vão ficar aqui na esquerda Para evitar o tiro daquela outra torre A gente só toma tiro de uma As portões sejam quebrados Arqueiros Tá, pera ai Pelo menos isso deu ruim aqui né A galera Abriu o portão e meus Gorgons entraram lá E já estão brincando sem o Taurox Aqui é uma injustiça Arqueiros Arqueiros Vocês podem subir aqui E aqui Vamos tentar pegar essas fantarias que estão lá embaixo Vocês podem ficar correndo aqui Aqui Não dá para entrar? A gente está aberto? Será? Não Mas daqui a pouco a gente conquista aqui os portões Se continuar assim Vamos tentar pegar a posição aqui para os arqueiros Por favor Todos aqui Minotauros Grupo 1 Continua batendo esse portão aí Para vocês não estão batendo Por favor Conquistem logo esse portão aí Que a gente precisa entregar Que a gente precisa entregar Estamos conquistando os portões aparentemente Ou não O Taurox está capturando Mas ele não começou Tem até uns cavaleiros errantes aqui Tem uns cavaleiros errantes aqui Tentar Fazer com que a gente não consiga pegar O problema é que meus minotauros não estão batendo no portão Aí fica difícil mesmo Só vocês três Baixem no portão Por favor Caramba Já era para estar destruindo isso Estão vindo para o portão defender Não consigo bater no portão A partir do momento que o portão está aberto Eu devia dar para você entrar A regra deveria ser tão simples assim Todos os Total War War Hammer históricos eram assim Mas beleza meus guarda Eu expulso todo mundo aí então Fora que isso é uma delícia para atacar o portão Mesmo que o portão abra Não era para eles ir atacar as unidades que estão aqui dentro Eu vi agora esses Sacro Guardiões De lá mais Sontal aqui Para atacar a palha mais ainda Está quase todo mundo morto Vamos sair da alcance dessa torre aí gente Falta só... Falta ninguém na real Está todo mundo morto aqui Esse Sacro Guardiões está subindo no muro Então eles não vão atrapalhar Estamos pegando o portão Vamos ver aqui para acessar esses Homem de Lança Estão me pegando mesmo agora Pegamos Hora de entrar Vamos lá todo mundo Chega dessa palhaçada A infantaria toda pode descer aqui Vem brigar com essa galera Não ficar perdendo tempo com essa galera aí Não ficar perdendo tempo com essa galera aí Porque a gente vai atropelar eles sem que eles descem Un… Descemos como ele vão ficar esmeralmente Que Theatre venha lá em cima Tem gente só para acessar o Marqueiro na itália Na hora da infanteria deles descer ainda, então vamos aqui pegar os cavalos errantes. Taurox é aquele buff pra galera aí, o Gorgon vem ajudar. A galera não quer descer pela vista, mas tudo bem, vamos brigar com eles aqui mesmo. Vamos tirar alguns montados aqui agora, com mais cavalos errantes. O Albrecht está aqui firme e forte tentando defender sua terra, mas não vai conseguir. Aqui eles atiram várias flechas nas unidades que estão tentando debandar ali. Tem um cavalo sozinho aqui que já deu fora, falou que não vale a pena ficar lutando. Esse Gorgon está bem machucado, vou tirar os Gorgon porque eles já fizeram bastante. Vai ter que apelar aqueles arqueiros ali agora, pegar esses cavalos do reino aqui. O Gorgon pode perseguir o Albrecht. Ah, ele está no Pegasus, então deixa. Esses aí não voltam mais, vem aqui pegar a cidade então. Vamos só acelerar aqui porque a batalha já está praticamente ganhando. Só esses peregrinos inabaláveis morrerem. Eles estão perdendo, mas não estão morrendo tão rápido quanto deveria. Vamos atirar os arqueiros aqui neles. A gente vai dar mais dano ainda. Eu mandei minha infantaria descer e eles ignoraram, senão eu já teria matado essa unidade inteira. Eu não gosto das espadas, a flamejante deles. Quanto eles mataram? 88? Não é tanto né. A gente matou bem mais. Sobrou só um, morreu. Agora o outro paladino que devia voltar, vai pegar a escada ainda que é para levar mais tempo. E correu, beleza, acabou. Vitória incontestável. Beleza, vamos... Devastar a profanagem de novo. Ícone da maldição de ferro. Receita encantada, feito com uma bala de canhão que matou o famigerado necromante Gabriel do Morte. Confere ao portador vantagens contra os projetos das máquinas de guerra. Bordelô foi destruído. Olha só que maravilha. Martelo e bigorna. Mesmo aqueles que excedem coragem e aptidão militar estão sujeitos a derrotas. Hoje o martelo virou uma bigorna. Derrotou Albrecht de Bordelô. Ataque corpo a corpo mais 15 e lutar no mar. Valente, coragem e insana. Claramente rolou um duplo um. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Agora que não tem mais bordelô, a gente pode vir aqui para Parravon tranquilamente. Nos toriceiro, vai colocar... Com sombrio, não. Põe mais armadura. Aqui o cerco não está construindo as coisas ainda. Espera aí. Faça o turno. Eu vou tirar só esses cães de guerra e aquela infantaria fraca dos regimentos anomados do deserto do Khazrak. E eu acho que já vou fazer a batalha da decadência da humanidade. Ou vocês preferem que eu faça ela como a última batalha da campanha para terminar de maneira mais épica. Se vocês decidem. Depois que eu fazer aquela batalha vai aparecer que eu ganhei a campanha. E aí se vocês acham que é o melhor encerramento, vocês me digam nos comentários desse vídeo. Tchau. 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 Quem que tá vivo aqui no Marimburgo? Bem que o Flick podia derrotar eles né, o Forge do Bronze aqui, já limpei praticamente o mapa inteiro, vocês não eliminaram nenhuma facção, eu que tô fazendo todo o trabalho Me digam também se vocês querem que eu faça batalha da Decadência da Humanidade com o Flick Na verdade eu não vou confirmar ainda se eu posso fazer com outro exército que eu tenho que testar, mas eu acredito que eu posso, então me digam se vocês querem que eu faça essa batalha da Decadência da Humanidade com o exército do Khazrak, com o exército do Taurox ou com o exército do Gorros Tecnologia pesquisada, reúna as manadas, para reunir as manadas um sinal de fuga é aceso no centro do círculo da Pedra do Rebanho, esse fogo é alimentado com madeira e carniça e deixado para queimar por dias a fio, nas noites seguintes os outros hemisférios se reunirão lentamente nas Pedras Sagradas Então eu vou colocar mais uma vez aqui o negócio dos Elvos da Floresta, até o último, enquanto eu tiver dinheiro para isso Porque, como eu já disse, eu preciso do máximo de liderança possível Então agora, esse aqui é um exército de rebelião, então não preciso ir lá derrubar ele Eu vou trazer o Taurox para cá A gente vai começar a construir o negócio aqui do Centigores Centigores Vamos continuar esse aqui Isso aqui vai ser interessante pegar também Eu quero dizer a manutenção de todo o exército Vamos pegar, vai Carac Ziffling Acho que vou deixar conseguindo mais duas Tuas aí, só para acelerar meu circo Carac Ziffling Mas, vamos ver Tem um exército de Camry Rei Salek Eu não pretendo matar o que a gente está morto Então, se vocês quiserem vir pegar a cidade, eu não estou nem aí Carac Ziffling A gente vai vir até A gente vai vir até Vou tirar só um dos cachorros, quero deixar só dois, acho que três é muito Então sai você, sai você, pega mais um Minotauro, vamos pegar uma Minotauro de Irma Grande ou não? Não sei Mais uma Carruagem do Dominagores Vou pegar mais uma Carruagem do Dominagores e um desse aqui Nossa, o custo de cru também deles está zero? O que aconteceu? Tá, agora duas Carruagens Estou pensando em tirar esse cachorro aqui, a Carruagem é a melhor, não é? Tem menos velocidade, menos attacker para corpo, tem mais armadura e mais vida Tem sangrado e veneno? Ah, pode ser, deixa essa galera aí mesmo Sem problema Não sei se vocês lembram como era o acampamento no começo da campanha, mas olha a diferença de como está agora Eu acho que até falei no começo da campanha que tem um mod aí que, assim como ele altera o visual das capitais, ele altera o visual dos acampamentos Vamos passar o tour mais uma vez, olha Talvez na próxima parte nosso torceiro chegue lá na Pedra de Corne Vamos lá 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 Eu não quero fazer a defesa, mas eu não quero fazer a defesa. Eu acho que ele deixa de defesa não tem problema, só uma esfera e os estados vão me ajudar da mesma forma Até a próxima pesquisada sussurros da língua da besta cada chefe que chega perto do rebanho escreve seu nome nela na versão crua da língua das bestas ou deixe uma marca na pedra central enquanto seu bando de guerra monta o acampamento beleza a liderança com os olhos da floresta agora deve estar absurdamente grande tá tomando atenção aqui por causa dos mucilom ali né e por causa dessa atenção ele cancelou minha construção ótimo bom de qualquer forma vou encerrar essa parte por aqui gente que o vídeo já tá grande então se você gostou deixa o seu like embaixo compartilhe vídeo com os amigos se inscreva no canal se ainda não tiver escrito vejo vocês na próxima parte da campanha do caso aqui e tchau